Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Zende e sejam bem-vindos ao meu canal. E depois de um monte de tempo eu estou aqui com mais um Fala Matheus. Primeiramente eu gostaria de diferenciar o Fala Matheus dos vlogs, como aqueles gírias goianas. A diferença entre esses dois tipos de vídeo. O Fala Matheus será usado para fazer desabafos sobre as coisas da vida, entendeu? Já os vlogs vão ser vlogs. O que não for desabafo entra em vlogs. O que for desabafo entra em Fala Matheus. E hoje é um Fala Matheus. E o que é o Fala Matheus de hoje, Matheus? Eu acho que você já leu o título desse vídeo, mas tudo bem, tanto faz. Eu estou aqui hoje para falar como eu fui trouxa no dia 1º de abril. Porque para muitas pessoas o dia 1º de abril é o dia da mentira. Onde eles enganam os outros. Porque no dia 1º de abril, assim que eu tinha chegado em casa, era uma sexta-feira. E eu entrei no Instagram. E eu sigo a Netflix Brasil. Aí apareceu lá, Got. G-O-T. Aí eu virei e falei, gente! Aí eu pensei que era da série Game of Thrones. Porque Got, para todo mundo, é Game of Thrones. Aí eu falei, pai, eles colocaram Game of Thrones no catálogo da Netflix. Aí ele também não acreditou. Ele falou, como assim? Isso é verdade? Aí eu falei, é, a Netflix postou no Instagram. Aí ele falou, mas hoje é 1º de abril. Aí eu falei, não, não pode ser. A Netflix não fez isso comigo. Aí eu entrei no site da Netflix. E adivinha? Estreou Got no catálogo da Netflix. Mas era Glauber o tijolo. E eu pensei que era série. Por um momento. Foi o meu primeiro... Não, não foi o meu primeiro papel de trouxa do dia, não. Foi na sala de aula, que a menina contou um caso lá muito sério, velho. Todo mundo estava acreditando, até o professor. Aí tem uma ideia que eu falei assim, 1º de abril. Aí o professor falou assim, nossa, eu vou embora dessa sala, não aguento mais não. Meu primeiro papel de trouxa do dia. Aí o segundo foi The Netflix. E o terceiro foi no Facebook. Eu sigo uma página chamada Catherine Depressiva. Depressão? Acho que é assim. Catherine é um personagem de Vampire Diaries, para quem não conhece. Aí, lá estava escrito assim, uma notícia, um link de uma notícia, dizendo. Nina Dubréf é confirmada na 8ª temporada de The Vampire Diaries. Aí eu falei, ah, não. Aí eu cliquei. Na hora que estava carregando, eu falei, ah, o dia 1º de abril, certeza. Certeza que é a pegadinha. Aí a abril lá estava assim, 1º de abril, você caiu, tan 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 tan. É, pois é. Meu último papel de trouxa do dia foi no vídeo do Lucas Angel. Eu acho que eu, senão, fui o único que fez obra de trouxa nesse vídeo. Por quê? No vídeo, ele pede a Daniele, que é uma amiga dele, em namoro. Só que, era tudo mentira. E, tipo, ele atuou tão bem, que eu jurei que era verdade. No início, eu falei assim, isso é mentira, isso é mentira. Mas a atuação dele estava tão fiel que eu queria, falei, não, véi, é verdade. Aí no final, ele acabava com ele pedindo, aí tinha essa resposta assim, não. Aí, tanto é, se você clicava na sim e eu clicava na não, ele já falava que era 1º de abril. Ou seja, todos nós fizemos o papel de trouxa. É, isso mesmo. Ele fala o tanto de papel de trouxa, a gente vai e faz. Né? Então é isso, gente. O vídeo de hoje é só um desabafo mesmo. Por isso que eu falo, Matheus. E conta aí pra mim aí embaixo também quais foram os papel de trouxa que você pagou hoje. Hoje não, dia 1º de abril. E se você fez alguém de trouxa, alguma coisa desse tipo, tá bom? Por hoje é só. Um beijão no corte de cada um de vocês. E até amanhã. Eu ia falar o próximo vídeo, mas até amanhã. Tchau. Tchau.